Oi pessoal, eu sou a Tietchan Ellen e esse é o meu segundo vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês as pessoas, como pronunciar e como usar. Olha só, I quer dizer eu. E uma coisa interessante é, I sempre vem com letra maiúscula, mesmo no meio da frase. You, você ou vocês, porque em inglês não existe yous, é só you, pra você ou pra vocês. Depois eu tenho he, he é ele. Eu lembro que quando eu tava aprendendo, he me lembrava muito aquele desenho antigo, não sei se você vai conhecer, né? Um desenho antigo chamava he-man e eu gostava muito dele. Então, he, automaticamente eu lembrava do he-man, né? Aquele forte, bonitão, herói. Por outro lado, quando eu olhava pra she, eu via she-ha, que era a irmã do he-man. Então, às vezes essa associação ajuda. He é ele, he-man. She, ela. She-ha. Muito bem. Agora aqui, esse it. Lá na escola, a gente aprendeu. Ah, esse it é pronome neutro que eu uso pra coisas, animais ou objetos. Ok? Very good. Mas como é que eu uso isso de verdade na prática? Eu vou usar esse pronome em duas situações. A primeira é quando eu digo assim, em português, está chovendo. Não. O que está chovendo? A chuva? O céu? Não tem sujeito. É fenômeno da natureza, não tem sujeito. Em inglês, eu tenho que ter. Ficaria? It's raining. Está chovendo. Esse is é do meu verbo to be. Ok? Eu já fiz um vídeo do verbo to be, ok? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, esse apósfe s é o is. Quando eu vou traduzir isso aqui, ou quando eu vou até entender, esse it não tem tradução. Na verdade, começa a partir do is. Está chovendo. A questão é que em inglês eu tenho que ter o it, porque não tem frase sem sujeito. O meu outro caso, que eu vou usar esse pronome it, é quando, por exemplo, eu estou falando assim. Ah, o meu celular é muito bom. Eu gosto do meu celular. Ele é... Eu comprei ele em rosa. Ele é rosa. Ele quem? O João? O Manuel? O Benedito? Não. Ele, o meu celular. Então, eu não posso dizer he is pink, porque o meu celular não é uma pessoa, não é um homem. É uma coisa. Então, it is pink. E cuidado com a pronúncia disso aqui, ó. Isso aqui não é pink. É pink. Pink. Esse pink, ele é aspirado. E esse i é meio i, meio e. Pink. É rosa. A mesma coisa. Eu nem preciso pronunciar, não preciso traduzir esse it. Eu começo a partir daqui. É rosa. It's pink. Nossa, bacana. É legal o celular rosa. É legal. É legal. Hum. It's nice. Ou it's cool. It's nice. É legal. E se it... Na verdade, não significa nada. É porque eu preciso, em inglês, ter sujeito. Certo? Então, recapitulando. Eu não vou precisar traduzir esse it. E eu vou usar quando for um fenômeno da natureza. Ou simplesmente, quando não tiver sujeito. Ou quando o meu ele ou ela for uma coisa, um objeto, uma cidade. Ela, se eu estou falando de São Paulo, ela é uma cidade, né? Ela é muito populosa. Então, eu diria... It's very crowded. Crowded. Eu escrevo assim, ó. Crowded. A rotada, cheia. It's very crowded. É muito cheia. Ela é muito cheia. Ela é quem? A cidade. Certo? Então, é isso aí. E só um pequeno comentário. Ah, cuidado com a pronúncia disso aqui, tá? Isso aqui, esse pronome, it, eu não pronuncio it. Ok? Essa letra aqui, esse som desse i aqui, não é nem i e nem e. Ele fica no meio. Meio i, meio i. É como se você fosse falar um i, mas você abre a boca. E. It. E o t, ele é bem sequinho. It. T. T. It. Nada de it. It. E aí, quando você abrevia com o tubi, fica it. It. Não é itis. Ou itis. It. Ok? É isso aí, pessoal. Esses pronomes aqui, eu vou usar sempre no começo de uma frase antes do verbo. Ok? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe a sua curtida e se inscreve no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Então... Obrigado.